Imagine um churrasco de língua que será quando o Senna desentortar Everaldo. Eu peço desculpa. Vai fazer o que? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torto. Depois que em Paiva se picou, ele endireitou. Vai ser tipo isso, né? Porque também tem esse ponto. Tem esse ponto, sinceramente. Se o cara que tá mal com o Everaldo, ele começar a jogar bem, vai ter muita teoria da conspiração que não vai nem dizer que foi Everaldo que melhorou. É que ele tava de mal com o Paiva. E que queria a cabeça de Paiva. O esquema prático de Paiva não favorecia o Everaldo a fazer isso. Mas não favorece em nove nenhum. Não favorece em nove nenhum. A reposicionamento não favorece, irmão. Você não vê uma jogada de bola dentro da área pra nenhum dos dois atacantes. Nem Everaldo, nem Mingote. Agora, o problema é de Mingote quando chegou, meu irmão. Deus é mais. Qual é o estilo de Rogério sem... Será que vai mudar muito? Taticamente, o Rogério sempre gostou de jogar no 4-3-3. Sempre utilizou bastante um 4-3-3. Agora, o Bahia teve alguns momentos que não era nem um 4-3-3. Era tipo o Quileiro ontem jogou na tela, que é aquele 4-2-3-1. De colocar o meia, os extremos estarem atuando mais como meias laterais do que como atacante de beiradas. Então, eu não vejo inicialmente ele fazendo isso. Eu vejo muito aquele padrão do 4-3-3. Agora, ver como é que ele vai utilizar esse meio campo. Como é que ele vai arrumar esse meio campo. O Rogério Senna é um cara que usa diversos esquemas. Diversos mesmo. Só no São Paulo, ele chegou a usar um 4-4-2. É de acordo com a necessidade, né? Um 4-4-1-1. Um 4-1-3-5-2 também chegou a jogar com três zagueiros. Três zagueiros, né? É um cara que é muito versátil. Eu acho que ele vai implementar o 4-2-3-1 aqui básico. O 4-4-2 para esse início de trabalho. Mas vamos ver. Os caras estão falando do 4-2-4. Um exemplo. Hoje, sem Cauli, o 4-2-4 seria até baseado naquele 4-2-3-1 que eu falei. Exato. De você usar atacantes ao invés de colocar um meia e colocaria a CV de Resende. Digamos assim. Dois volantes aqui, flecha aqui, entorno lá com o atacante e bora resolver. Mas, na moral, olha o comentário de João Paulo. Eu não vou botar na tela, mas olha o comentário de João Paulo aí. É verão do João Gabino. meu Deus do céu. Eu perdi. É em cima desse de onde eu selecionei aí. 4-2-4 ele usou no São Paulo e no Fortaleza há muito tempo. E no Fortaleza há muito tempo. Eu lembro de muito 4-3-3 do Rogério. E aí, assim, 262, 262, 262. É isso que dá. É isso que dá quinta-feira de feriado, você abre uma live uma hora da manhã. Os caras continuam feriado o dia todo na praia, vem pra cá digitar, ó. Do jeito que eu quiser. Vai ter a Aerolive. Meu irmão, eu tô avisando hoje. Se eu descobrir a hora que o homem chega, eu vou buscar, pai. Me mande mensagem, pô. Eu tô achando que o Uri ia saber, ia mandar mensagem pra gente. Eu fui buscar Demi, Tassiano e Juba, não vou buscar Rogério Ceni, irmão. Se eu tivesse o horário, eu já tava lá, irmão. Mas enfim, vai chegar esse horário, vai chegar, vai chegar, confia que vai chegar. Aí eu compartilhei aí, eu compartilhei a tela aí que tem umas imagens do GE do último trabalho de Rogério Ceni, deixa eu até dar um zoom aqui, que mostra a parte ofensiva, defensiva aqui dele, de laterais, participando muito do jogo, dá pra gente ter uma noção, pelo menos pra um exercício. Aí eu vou jogar com ele. Exato, aí Rafinha, Rafinha seria o nosso Gilberto, no caso, inclusive com características parecidas, ofensivas e tal, tudo mais. Zagueiros participando muito da construção do jogo, inclusive não só os zagueiros, aqui também aparece goleiro, que ele usava de Andrei pela sua facilidade com os pés, por isso que eu tenho isso. Se Marco Felipe ficar nesse lugar aí do campo, a gente já dá medo. Fufu, a gente dá medo. Estou avisando hoje. Isso aqui era a construção Bernardo, Paulista. Pode ser o Fluminense de Feira. Pode ser o Fluminense de Feira. A gente tomou o gol do Sampaio Corrêa de trás do meio de campo, com o Anderson em barra da trave. Era Anderson. E cair. Então, eu acho que vai ser muito isso aqui. Por isso que eu tenho uma sensação que pode ser que o Adriel comece a aparecer nesse time do Bahia, mas enfim, vamos ver aí. Então, dá pra gente ter uma noção um pouquinho de Pablo Maia, nosso Pablo Maia seria quem? Foi Marinho ou fui eu? Foi Marinho, né? Marinho vitoriou, mas eu tô aqui controlando. Pode falar. Ah, beleza. E aí, os dois zagueiros aqui participando, Pablo Maia vindo muito buscar aqui esse jogo, vindo aqui buscar quase que junto com os zagueiros e abrindo muitos laterais. Reinaldo aqui embaixo, Rafinha lá em cima. Não sou nenhum especialista em tática, tá? Pelo amor de Deus, tem muitos aí cabaritados que vão fazer esse trabalho muito melhor do que eu. Mas aqui a gente consegue ter uma noção do como é e aí na parte ofensiva que eu tava mostrando lá seria isso aqui, né? O Luciano na frente aqui, tem o Calher aqui ainda que eu não sei nem cadê Calher aqui nessa imagem. O Luciano, Nestor, Rafinha participando dessa construção, muita gente por dentro aqui também auxiliando. Eu acho que a gente vai ter muito esse 4, 2, 3, 1 com muita gente na parte ofensiva. Só nessa imagem aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só no campo de ataque aqui a gente tem 7 jogadores e deve ter mais um aqui, eu acho que são 8. não deve estar mostrando mais um aqui. Na defesa aqui, 3. É, e na hora de voltar. Olha lá. Aqui tava sem Calheri, no caso era Éder, o centroavante, olha lá. Éder que tá no Criciúma, italiano. Éder de um lado, Igor aberto, mas Rafinha aqui apoiando também, Nestor, Pablo Maia, Luciano vindo aqui fazendo essa função que pode ser feita por Biel, que deve ser feita por Cauli, no time do Bahia, quando ele voltar. Onde Reinaldo tá aqui embaixo? Reinaldo bem, 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 bem avançado aqui nessa parte da construção. Então eu acho que ele vai usar muitos laterais nesse jogo do Bahia, que aí deve favorecer o jogo de Gilberto e de Cândido. Rapaz, eu achei que tivesse faltado energia pro lado de Cândido. Eu já ia falar, Yuri caiu também, só que aí, eu acho que, sei lá, eu... Falta o Lúcio? Não, vou olhar a porta aqui, se eu não tô falando alto demais e a mulher arrancou os fios da internet aqui, porque eu tô roteando agora o celular aqui pro notebook que eu nem sei qual foi aqui, só travou tudo, parou tudo aqui e aí eu mudei a internet. Ó, Zé Dibidib disse que Neto já deve estar no aeroporto, já. Neto, vou ficar juba com a cara de sono não dá desgrama, fica aí. Neto, o avião chega daqui a três horas, vou dormir daqui a duas horas e meia, aí essa imagem é boa também aí, ó, Caleri aí agora já no time, Caleri, Luciano e Rigoni, três atacantes bem lá avançados. E três atacantes, três, nove irmão, tá ligado? Tanto o Rigoni quanto o Luciano e o Caleri jogam na função de nove, ou seja, o homem vai meter Mingote e Everald do jogo. Que ratão, que ratão. Aí eu vou infartar já de início. Aí não, eu já tô olhando pro Chávez aqui esperando um fora Rogério, tá ligado? Volta Paiva. Quanto tempo vai demorar pro Volta Paiva? Tá doido, pô. Mas é muita gente, parece que ele ataca com muita gente, né? Enfim, vamos ver aí como vai ser esse trabalho. Eu quero ver na hora de voltar. Aí você tem, esse Wellington, tanto o Wellington quanto o Pabllo Maia, Pabllo Maia até tem se adiantado um pouco mais, mas dois volantes, no caso, e o Nestor é um meia, né? O Nestor é um meia. Seria o nosso Caleri, o Nestor, no caso. É, então aí, nesse ponto, é um 4-3-3. Exato. especificamente, um 4-3-3. Mas com laterais bem avançados aqui, Rafinha, e aqui eu acho que Reinaldo aqui. E com 3-9. Tem ninguém de beirada, não. Quem quiser que se vire pra marcar os caras dentro da área, pô. É, muita gente, irmão. Vamos ver como vai funcionar esse esquema aí, né? Aqui tem um vídeo, mas vídeo não. Lógico que não. Lógico que não. E esse vai ser daqueles, vai ser daqueles ligeiros que vai chegar... Se é só teu vídeo aí, eu tomo um contente aqui, mil e cem pessoas, ia dizer, gente, o resumo do PUC a partir de hoje, a gente tem que lamentar, é sem Yuri Santana. Estamos buscando um novo participante. E a seleção é a pegada aí, velho. Ele pediu pra sair. igual que é verão dos juntos, tabelando e driblando, eu tô saudade de meu tranquilíssimo favorito. Se prepare pra perder o fôlego na fonte, peraí, rapaz, porque o nariz do homem é grande. Ele chega hoje, já hoje a gente não tem ainda a confirmação se chega hoje, mas tudo indica que nesta sexta-feira, 8 de setembro, seja anunciado aí a qualquer momento o nome do Rogério Senna. Porque a previsão, como até o Preto falou, é que ele já comande o treinamento de sábado, né? De sábado, ia dizer isso, porque o de hoje a programação é que seria... Esse cara tá chegando agora, tem alguém no aeroporto que morre. É isso. Não, a programação do de hoje é 10 da manhã. 10 da manhã. Então, por isso que eu descarto ele comandar o treino hoje, né? E assim, o treino de sábado, deixa eu ver aqui qual é o horário que tá, porque até então o Bahia não divulgou programação de treino no domingo, né? Antes tava como aqui? Deixa eu ver aqui como era que tava antes. Veja aí como é que tá. Ó, foi divulgado antes, cadê? Aqui a atualização. Foi divulgado antes a programação do treino, né? Cadê? 29, 30, 31, 1, 2 e 3. Dia 3, Vasco, né? Dia 3 foi Bahia e Vasco. E aí, depois desse dia 3, Bahia e Vasco. Bahia jogou, pá, 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 cadê? Aí, divulgou. Não, Bahia nem tinha, nem chegou a divulgar. Chegou? Não chegou a divulgar sábado? Não, que tinha os 3 dias de folga? Algum lugar. Não, não, não divulgou. Não, não divulgou, pô. Eu lembro que eu vi em algum lugar que tinha. algum lugar divulgou. Eu vi em algum lugar que tinha ali a, a divulgação do, do, do planejamento da semana. Ah, sim, foi depois do jogo, aqui, ó. É, não divulgaram segunda. Aí, terça e quarta folga. Quinta, o treino, três da tarde. Sexta, o treino, dez da manhã. E sábado, o treino, dez da manhã. Essa foi a primeira programação, com paiva. Com paiva. Dessa forma, com paiva. Aí, sem paiva, os caras mandaram atualização da semana, mas não mudou nada, né? Atualização de programação da semana. Sem o paiva, foi mandado isso ontem, pela assessoria. Ontem, no caso, a gente não dormiu ainda hoje. Quinta, três da tarde, sexta e sábado, treinamento, dez da manhã. Não tem previsão de treino no domingo. Eu ainda acho que, sem ir chegando, e fazendo o treinamento, primeiro treino dele no sábado, o jogo sendo quinta, pra mim, tem treino no domingo. Também acho que tem. E pra mim, deve ser apresentado no sábado, após o treino, né? Aí, eu não sei se na Fontenova, não sei, enfim, se lá, depois do treino, na Cidade Tricolor, mas eu imagino que ele comanda a equipe, já no sábado, no treinamento de sábado, se nada der errado, nessa chegada dele amanhã, e deve ser apresentado também, já no sábado, e aí, enfim, comanda já o resto da semana. É, só pra falar pra galera aqui, é o Rui Tavares. Não, eu vou finalizar aqui já também. Não, mas a mijada é urgente. Peraí, calma. Vai lá e volte, vai lá e volte, vai lá e volte. Ó, o Rui Tavares, cinco horas atrás, o Rui fez vários compartilhamentos, todo mundo que postou algo com relação ao Rui, ele botou, obrigado de coração por todo o apoio, e tal, aí tem, tem um comentário de Jacaré, né, vale lembrar isso, tem um comentário de Jacaré, mas eu acho que não é, eu vou dar uma olhadinha direito, mas eu acho que não é o perfil oficial de Jacaré, é? Jacaré com dois R no final, eu acho que não, acho que é de algum, é de alguma página, aí botou, ei, 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 você fica, viu, e ele curtiu e tal, ele tá postando várias coisas, várias coisas, né, City Futebol Grupo BR, fica Rui Tavares, ele agradeceu também, as páginas do Bahia estão postando, e tal, só que aí o Rafael Seixas falou aqui, que tem uma postagem do Thiago, goleiro Thiago, e também do Danilo Fernandes, deixa eu dar uma adiantada aqui, pra ver, até onde chega, não, aqui não, ele não compartilhou essas, deixa eu ver aqui a do, do Danilo Fernandes, é, se o Danilo postou, se o Danilo postou aqui, o Danilo postou algo aqui, postaram aqui, stories no Instagram, se despedindo, é, o Danilo botou o seguinte, o Danilo botou o seguinte, o Danilo botou, Mister, você é fora da curva, obrigado pela convivência, ensinamentos diários, na torcida, pelo sucesso de vocês, nos encontraremos nesse mundão, já foi, já foi, aí já foi, ele não quis compartilhar, né, o, o Rui, é, Neto trouxe a informação de que, ele iria, é, ter uma reunião e tal, mas pela postagem do Danilo aí, nos encontraremos e tal, e já foi, Rui Tavares não fica, é, boa noite, é verdade que CNQC manager, a gente já falou disso, viu Paulo, no início da live, ele quer ser chic, a informação a princípio, que ele quer ser quase chic, né, mas, a questão é que, a questão é que o chic falou, bora, eu boto na mesa o que eu tenho, tu coloca na mesa o que você tem, e ele achava que tinha muito, e descobriu que perto do chic, não era tão muito assim não, é muito pra ele, pra gente, mas pro chic, o chic tá tranquilíssimo, viu, mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, o Rogério é um cara que sempre, teve esse ponto de, 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 ô velho, ô pavô, tu quer fazer o que, sempre teve esse ponto, de se envolver, com o clube, por um todo, né, diretoria, estrutura e tal, vamos ver, calma, deixa o cara chegar, talvez, pode ter certeza, que isso vai ser perguntado, na primeira coletiva dele, não vai ter como ele correr disso, em algum momento, vai ser questionado, mas, é isso, velho, é a expectativa, agora, do anúncio oficial, e, desejar boa sorte, pra gente, e, pra o Rogério Senne, no Esporte Clube Bahia, né, Yuri? Verdade, Maninho, eu acho que, tem tudo, pra dar certo, pra funcionar, pra salvar o Bahia, desse rebaixamento, inclusive, seria o desfecho, de algo que já era, pra ter acontecido, né, Rogério Senne, teve muito perto, já, de ser treinador do Bahia, em outro momento, ainda lá, na gestão, Belintane, ainda lá, quando comandava o Fortaleza, e acabou não acontecendo, ele trocaria o Fortaleza, pelo Bahia, mas, acabou não acontecendo, e agora sim, vai vir, pra treinar o Bahia, tudo pra dar certo, tudo pra funcionar, da melhor forma possível, e que ele consiga, aí, ter a cabeça no lugar, conseguir treinar essa equipe, pra salvar o rebaixamento, peça tem, qualidade ele tem, experiência ele tem, pra funcionar, e aí, chegou o craque, aí chegou o craque, corre louco, esse aqui é, corre louco, acordou agora, levantou, levantou pra ir no banheiro, e viu que ele tava lá, e a criança chorou, ele apareceu, você tá ligado, que o verdadeiro Harry Potter, do YouTube, é Bara, né, que Bara mora em Bara, na escada, pô, para fazer o esconderijo aí, em Bara na escada, bom dia, velho, bom dia, boa tarde, boa noite, é, bom dia quase, né, rapaz, 1h52, essa bancada aqui, show de bola, e mil pessoas aqui, mil pessoas, ainda vai ter corte aqui, rapaz, é mesmo, mil pessoas, ninguém trabalha amanhã, né, emenda, feriadão, pra que?